Uma lúcida análise sobre os acontecimentos políticos com Henrique Prior. Política Impura, na Rádio Transforma. Sejam bem-vindos a mais um Política Impura, na Rádio Transforma e na Revista em Comunidade. Repito o meu pedido para partilharem o programa, para colocar em gosto, para subscreverem o canal da Rádio Transforma. É gratuito, é fácil e é muito importante para este projeto de liberdade, igualdade e fraternidade. Podem também baixar a aplicação da Rádio Transforma, que é muito útil para aceder aos nossos programas. Voltaremos, inevitavelmente, a falar da Ucrânia. E da guerra que se está a desenrolar de maneira trágica para as populações ucranianas. Mas também com consequências graves para a população mundial, particularmente para aqueles que precisam de alimentos, precisam de cereais e não os têm em consequência da guerra. Nós, aquilo que estamos a verificar neste momento, são posições de ligeira fratura, de discursos de ligeira fratura em relação à continuação da guerra. Esse discurso mais notável apareceu com Henry Kissinger, um antigo secretário de Estado, um diplomata de carreira, conselheiro de um grande número de presidentes, desde o presidente Eisenhower até Nixon, Geraldo Fora, etc. E Kissinger, um experimentadíssimo diplomata, disse que os Estados Unidos deveriam pôr termo rapidamente a esta guerra e deveriam aconselhar à Ucrânia a ceder territórios. Ele, certamente, sabe do que fala. Ele é um indivíduo que não fala por falar. Está profundamente informado e não é voluntarista. Ele conhece a realidade. Sabe que, ao contrário do que a propaganda ocidental diz, a verdade é que as forças ucranianas estão a perder terreno. Diz que não conseguiu controlar Kiev, não conseguiu derrubar o governo, não conseguiu ainda controlar Kiev. Pois não. Mas seriam esses os objetivos principais? Ou seriam objetivos apenas de diversão? E o objetivo principal era o Donbass? A ligação por terra à Crimeia, que tem um problema importante de fornecimento de água, que vinha do rio de Niepre, e essa água está, junto à cidade de Kersen, tomada pelos russos? Os russos sabem encontrar os pontos estratégicos. E, por outro lado, aquilo que se segue é a grande cidade, o maior porto da Ucrânia, o grande local de escoamento da riqueza da Ucrânia, que é a Odessa. Odessa, tradicionalmente, está na história russa e os russos, certamente, ambicionarão conquistar Odessa. Era melhor conseguir a paz agora do que conseguir a paz numa fase posterior, depois de Odessa ser tomada, e em que a grande ligação da Ucrânia ao mar pode acabar. Os próprios países europeus já estão a propor acordos com cedência de território ucraniano. É certo que todos ainda dizem acreditar que a Ucrânia vai vencer a guerra, mas todos eles sabem que não vai vencer a guerra. Todos eles sabem que o apoio dos Estados Unidos e europeu não vai fazer inclinar a balança a favor do lado da Ucrânia. Desde logo, há um problema logístico essencial, que é o problema do transporte do material de guerra, que os Estados Unidos e a Europa enviam para a Ucrânia chegar aos combatentes. É muito difícil chegar aos combatentes, porque a vigilância por satélite, a vigilância por drone, toda a vigilância que a Rússia tem, que é imensa, certamente que permitirá bombardear os canais de entrega de armamento às forças ucranianas. Portanto, aquilo que se perspectiva é o agravamento da situação para a Ucrânia. E Zelensky, provavelmente, deveria até demitir-se, porque ele tem alguma responsabilidade nesta guerra. Claro que os principais responsáveis são os Estados Unidos e, de certo modo, a Europa, que garantiram à Ucrânia uma defesa que, na realidade, não conseguiram garantir. E fizeram com que a Ucrânia tivesse atitudes que a Rússia considerou agressivas, nomeadamente a entrada na OTAN e a instalação de armas nucleares na Ucrânia, que foi abordada em setembro do ano passado por Zelensky, face a isso e, inclusivamente, uma tentativa que estava preparada para a retomada da Crimeia e das regiões separatistas do Donbass, controladas pelos separatistas, que estava programada ainda para fevereiro deste ano. Portanto, houve atitudes por parte de Zelensky, suportado ou incentivado pelos Estados Unidos e, de certo modo, pela Europa, que levaram a esta tragédia. Por outro lado, o próprio Zelensky não cumpriu, nem ele, nem o Poroshenko, o presidente anterior a ele, não cumpriram os acordos de Minsk, dando autonomia ao Donbass. Portanto, eles têm uma certa responsabilidade nisto. E quanto mais cedo terminarem a guerra, menos sofrimento é lançado sobre o povo ucraniano e, provavelmente, menos território terá a Ucrânia de ceder à Rússia, que irá, através de formas de referendo fantoches, como ela faz na própria Rússia, que, na realidade, não tem eleições livres, tem eleições fantoches, mas, através de uma fantocheada, consegue, aparentemente, legitimar a sua invasão e o seu imperialismo. Neste momento, aquilo que observamos é que os Estados Unidos não aceitam ser o macho alfa derrotado. Os Estados Unidos eram uma espécie de macho alfa de toda a Terra, todo o planeta. Eles lideravam, mandavam. Já não mandam mais, já não lideram mais. Eles, manifestamente, foram derrotados e a Europa também foi derrotada pelo eixo Moscouvo-Pequim. Não tenhamos ilusões. É o eixo dominante nesta altura. E é importante que os Estados Unidos e a Europa tomem consciência disso para terem uma nova política, uma nova visão do mundo. Porque os Estados Unidos são um país onde a injustiça, a miséria, graça. Há a imensa riqueza. Mas essa imensa riqueza está concentrada num número pequeníssimo de detentores de riqueza. A generalidade da população, uma grande parte da população vive na pobreza, uma parte muito substancial da população vive na miséria. Os Estados Unidos são dependentes do lobby das armas. Repare-se, a tragédia que ainda agora acaba de suceder nos Estados Unidos. 19 crianças mortas e duas professoras mortas por um indivíduo de 18 anos a quem foram vendidas metralhadoras. Neste mês está reunido a NRA a National Rifle Association. A National Rifle Association é a organização dos fabricantes de armas e dos inventores de armas. Ora, esse lobby poderosíssimo está a destruir a América. A América, dominada pelo negócio das armas, é incompatível com a América dominada pelo negócio da produção efetiva. O negócio das armas produz uma riqueza que é fictícia. Temos que pensar que há uma incompatibilidade entre os canhões e a manteiga. Sempre foi dito. Ou investe-se sem canhões, ou investe-se em manteiga. E os Estados Unidos estão a investir em canhões. Estão a destruir-se eles próprios. E estão a destruir a sua população. Os Estados Unidos estão a ser destruídos pela droga, pelos assassinatos, por uma polícia sem lei, que age frequentemente à margem da lei, que assassina pessoas que estão frequentemente desarmadas, que não têm como se defender, e são assassinados. E, por outro lado, a distribuição de armas faz com que assassinatos em série sejam uma vulgaridade nos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm que pensar que têm de mudar. Pouca esperança há dentro do Partido Democrata. Porque, apesar de Biden dizer que tem que contrariar o negócio das armas, a verdade é que ele não o consegue. E o Partido Democrata tem contemporizado sempre com o negócio das armas. Os republicanos são, por definição, os grandes defensores do negócio das armas. Isto é, essa gente defende os assassinatos em série. Defende a morte, contra o direito à vida. Essa gente tem que ser substituída. Particularmente o Partido Democrata tem gente como Alexandra Ocasio-Cortez, uma jovem parlamentar americana que pode dar muito na transformação da América. No seguimento de Bernie Sanders, cuja candidatura deveria ter avançado não avançou apenas para derrotar Trump. Agora, já não está em causa derrotar Trump. Agora, aquilo que está em causa é uma América livre e justa. De quem o mundo se possa orgulhar e que o mundo possa ver como um país que defende os valores essenciais, que são os valores da Constituição americana, da liberdade, da igualdade e da fraternidade. E, juntamente com o Ocidente, juntamente com o Brasil, nomeadamente em países da América do Sul e até da África, se unam para defender estes sagrados princípios da liberdade, da igualdade e da fraternidade. O Brasil está a ter os mesmos problemas, ou piores ainda, do que a América, porque o Brasil tem um criminoso no poder. Repare-se que esse indivíduo que se diz cristão, que se diz evangélico, esse indivíduo incentiva os assassinatos. Ainda agora, a Polícia Brasileira acaba numa favela por assassinar 26 pessoas. Foi um autêntico assassínio. E esse assassino, que ainda há pouco tempo tinha sido antecedido de um outro assassinato, de 29 pessoas numa outra favela, pois continua a ser elogiado por Bolsonaro. Ele bem sabe que os verdadeiros criminosos e traficantes de droga estão lá, ao lado dele. Apoiam-no. Estão no Congresso, estão no Senado, estão nas instituições do poder, estão na Polícia. E esses, os verdadeiros controladores do tráfico de droga, esses nunca são assassinados. São assassinados os desgraçados, que frequentemente estão desarmados, pedem clemência e são assassinados a sangue frio. Como foi assassinado um jovem em Sergipe, no estado de Sergipe, recentemente pela Polícia, pelo simples facto de não usar capacete, foi assassinado, protestou, e repare-se que a Polícia não fez nada a Jair Bolsonaro quando ele se passeou de moto numa passeata sem capacete. Mas um desgraçado que vai andar de moto sem capacete, ele é mandado parar, é dominado e, pasme-se, é metido numa bagageira de um carro com gás e asfixiado na bagageira do carro com gás. Ele a gritar e os polícias a dizerem um cuidado que ele morre e outros não morre nada, então a brincarem. Eram cinco polícias à volta de um homem de 38 anos. Podiam dominá-lo com toda a facilidade, mas não, enfiaram-no numa bagageira com gás e assassinaram-no a sangue frio mediante à frente de gritos de compaixão desse desgraçado. A polícia, em vez de defender a vida das pessoas, é o principal instrumento de morte e de assassinato no Brasil. E é suportada por um presidente assassino que defende o assassinato. O Brasil tem de mudar. O Brasil não pode continuar assim. É importante que os brasileiros pensem que o Brasil que está metido numa guerra civil, a violência foi prometida por Jair Bolsonaro que a violência iria diminuir, não, a violência aumentou no seu mandato, está a aumentar com o agravante de que a polícia está cada vez mais violenta e os polícias são ainda tão ou mais criminosos que os papos criminosos. Pois é importante que o Brasil se consciencialize disso e que mude para ser um país digno e respeitado no contexto das nações. Esperamos que no dia 2 de outubro o povo brasileiro vote massivamente para que logo no dia 2 de outubro haja uma mudança substancial no Brasil no sentido de caminhar para a liberdade, para a igualdade e para a fraternidade. E com este termino, despedindo-me com unizado até ao próximo Política Impura, pedindo-lhes novamente que partilhem, que subscrevam o canal. É muito importante para este projeto a vossa subscrição do canal. Com um abraço a todos, até ao próximo Política Impura.